Quem é Klaus Schwab, o homem por trás do grande reset? Klaus Schwab é um PhD de engenharia e economia alemão de 82 anos que nasceu no dia 30 de março de 1938 na cidade de Hanwesburgo na Alemanha. Ele fundou em 1971 na Suíça o simpósio europeu de gestão que veio a se tornar hoje em 1987 o Fórum Econômico Mundial . Evento que acontece anualmente em Dawes na Alemanha no qual discute-se as questões mais emergenciais do mundo. Todos os homens mais influentes no mundo participam desse evento. Klaus é pai de Nicole Schwab, a fundadora do projeto de igualdade de gênero que incentiva empresas a colocarem mulheres em cargos de chefia e superioridade. Diferente em que os homens mais influenciem departed, principalmente no grupo europeu de